Obrigado, Srs. Presidentes, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Eu colocarei algumas questões relacionadas com o Algarve e com a comarca de Faro e começarei por perguntar para quando estará prevista a possibilidade da criação, sabemos que difícil do Tribunal de Regulação de Faro, mas da deslocação para Faro, no mínimo a realização de sessões desse Tribunal nesta cidade e, portanto, isso já tinha sido acordado anteriormente. Depois, também a possibilidade da criação do Tribunal de Competência Genérica em Lagoa junto ao Tribunal de Comércio já criado e criado há relativamente pouco tempo. Relembramos aqui que não foi o Partido Socialista quem encerrou tribunais, foi o PSD-CDS quem os veio encerrar e tem sido o Partido Socialista a criá-los e, portanto, a fazer novos tribunais. Depois, sobre as novas instalações da Diretoria da Polícia Judicial de Faro, parece que o processo já andou e, portanto, para quando a data da sua conclusão. Também a criação da grande sala para megas processos, também a ser criada em Lagoa, sabemos também que há um protocolo para esse efeito. A requalificação do Tribunal de Lagos, a conclusão do projeto do novo edifício da Polícia Judiciária de Portimão, que sabemos que existe também já um projeto, projeto esse que está parado porque a empresa que estaria a fazer o projeto supostamente também está em processo de revitalização, especial de revitalização e, portanto, saber se efetivamente há alguma alteração relativamente a esta matéria. E depois, quanto às conservatórias de São Brás da Alportel e quanto à conservatória de Portimão, também há soluções relativamente a esta matéria. Muito obrigado. Obrigado.